A oração, observa ainda o capuchinho verde, era a chave da sua existência, o centro de sua gravidade, olha que bonito, a chave da existência, o centro da gravidade, do seu apostolado, a atividade básica do seu dia e de grande parte da noite. É a oração, então não é tudo aquilo que se falou antes. Na igreja, ajoelhado diante do crucifixo, ajoelhado diante do sacrário, ou de Nossa Senhora, ou no altar, ou na sua pequenina cela, ou passando pelos corredores. Ele estava sempre rezando, sempre rezando. Caminhando no jardim, com as mãos recolhidas nas mangas do hábito, aqui os franciscanos, enfim, as ordens que os padres têm um hábito, que tem uma manga larga assim, eles andam, acho que vários viram em fios, pelo menos, ou pessoalmente, os pais andarem assim, né? Ele andava assim, então, com as mãos recolhidas nas mangas do hábito, ou desfiando as contas do rosário, preso ao cordão franciscano. Seu vasto e único mundo era Deus, e dentro desse mundo, tudo se transformava em oração. Tudo? Tudo é oração, claro. Se ele está atendendo bem uma pessoa, com sorriso, com bondade, aquilo é uma oração. Mas tem que ser oferecida para Deus, e isso você pode fazer logo de manhã. Pedir a Deus que tome todos os atos seus, bons, evidentemente. Os atos bons, aquilo que você faz de bem, aquilo que você faz com esforço, trabalhar para sustentar a família, que tome aquilo como oração. E você vai estar rezando o dia inteiro. Olha só, quanta gente sofre aí à toa, depois sofreu, foi no médico, arrebentou-se, ficou com dor nas costas, dor de cabeça. Esqueceu de oferecer? Que pena! Tudo isso aí podia ter valido como oração, né? Esqueceu, agora já era, sofreu a dor, toma o remédio e não chora. Bom, oração era o confessionário, oração era o altar, oração era as cartas que escrevia. Olha só, eu aqui estou fazendo esse trabalho, estou fazendo uma oração, né? E você quando compartilha, está fazendo uma oração. Você está compartilhando com outro. Você está convidando outro a conhecer o nosso canal, a se inscrever, a entrar no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Isso é uma oração, né? As cartas que escrevia, portanto aconselhando. As conversas íntimas, muita gente procurava o Padre Pio para pedir conselhos, etc. O descanso, o descanso ele transformava em oração. Os sofrimentos, os sofrimentos, nós acabamos de falar, né? Quanto sofrimento a gente tem todo dia. Sofrimento bobo, sofrimento. Às vezes você tem um sofrimento assim, ah, eu comi uma comida que não gostei. Oh, oferece para uma senhora como um sofrimento, como inspiração dos pecados, né? Tenho que aguentar um camarada chato, o tipo aí que, nossa, eu não aguento mais ele. Ele vem toda hora me visitar. Ah, oferece, não tem jeito. Tenho que me reunir com um outro cliente que é um insuportável. Oferece. Sofrimento, oração, expiação. O pouco que lia... Ah, não. Olha essa coisa que impressionante. Ele não lia jornal, não ouvia rádio, não via televisão. Já via televisão naquela época, né? E a gente vê que eu já estava começando a estar a televisão dos mosteiros. Bom, eu me lembro que eu era pequeno e entrava numa casa paroquial, num mosteiro, eu ficava meio assustado. Puxa, aqui tem televisão. Hoje em dia, infelizmente, a televisão quase que faz parte da programação de muitos, muitas casas religiosas. Não deveria ser, né? Não deveria ser. O pouco que lia se convertia logo em oração. Era a fonte maior de sua alegria. Aqui vem uma frase do Padre Turinda. Apenas começo a rezar, eu sinto o coração invadido por uma viva chama de amor. É uma chama delicada, muito doce, que consome sem doer. Sinto que minha alma se perde em Deus. Que coisa fantástica. Mais que um homem de oração, completa verde, ele era um homem feito de oração. Ele não era um homem que rezava, ele era feito de oração. Maior elogio aí é que se possa dar a alguém é impossível. Impossível. Talvez seja possível, mas como eu gostaria de receber um elogio desse naipe, ainda que fosse a propósito de alguma outra coisa. Então, amigos, vamos rezar Padre Pio, para que ele também nos faça homens de oração. Para que ele também nos faça feitos de oração. Hoje ele está no coração de Deus. Hoje ele está no paraíso. Hoje ele é toda oração, porque ele está no céu, na alegria eterna. Pedir a ele que olhe para a terra, que nos ajude a sofrer, nos ajude a espiar nossos pecados, que nos ajude a nos arrepender e que nos ajude a cada vez estar mais unidos a ele e a fazer mais por ele. Vamos fazer o nosso quinhãozinho pelo Padre Pio. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e do Senhor, e do Senhor, e do Senhor, e do Senhor, e do Senhor.